e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o amor e o perdão né quem ama perdoa sempre e nós vivemos graças a Deus há 10 anos buscando essa reconciliação com Deus e conosco com nossa família com nosso próximo né e nós chegamos no santuário até então paróquia sagrada família e chegamos vindo de um processo de divórcio nós ficamos três anos e meio divorciados e o que o que levou que motivou essa separação foram muitas infidelidades a Deus infidelidades infidelidades entre nós né nós nos casamos muito jovens e com desejo muito grande de viver todas as coisas do mundo eu logo cedo no matrimônio eu tive um relacionamento extraconjugal então muitas vezes eu traí meu esposo por pensamentos por olhares por palavras e pelo ato concreto tive vários relacionamentos e nosso casamento ele durou 13 anos e durante esse período nós vivemos um casamento de fachada e nós vemos a celebração da família a sagrada família como modelo e a gente olha para trás a gente vê que nós não vivemos isso no nosso matrimônio e assim eu fui vivendo as infidelidades as mentiras buscando outras coisas colocando outros deuses criando outros ídolos no meu coração então resumindo a história muito grande Deus nos deu a graça da reconciliação e da restauração em 2011 quando já estava muito longe já tinha quase quatro anos nós estávamos divorciados é o adoniro vivia não vivia né ele tinha um relacionamento né preto com outra pessoa eu já tinha tido vários parceiros eu vivia uma vida promíscua eu bebia muito e tinha muitos amigos de farra e inclusive meus filhos né meus filhos também me perdoaram muito porque na época eu abandonei os dois filhos danilo e o vidro eles ficaram com o pai porque eu queria viver as coisas do mundo né então foram anos muito difíceis embora a gente vivendo lá fora e desejando as coisas do mundo a gente não se preenche na verdade quando a gente afasta de Deus a gente vive a mentira e o vazio e era isso que eu encontrava mentira o vazio e mesmo que naqueles momentos de grande algazarra e de farra alegria não estava lá então nesse período eu fiz minha família sofrer bastante o meu esposo os nossos filhos e em 2011 graças a Deus eu estava tendo um relacionamento extraconjugal com homem casado e Deus me chamou ele começou a mudar nossa história em janeiro de 2011 e em 2011 quando Deus me chamou novamente eu estava muito longe inclusive fazendo planos de ir para outro estado foi quando Deus me tocou e me lembrou que eu tinha filhos eu estava nesse estado fazendo planos de morar lá e Deus me trouxe de volta mas mesmo assim eu não voltei para casa eu não busquei reconciliação na minha família com meu esposo eu não acreditava que fosse possível e nem queria na verdade eu não desejava porque para mim eu não amava o Adoniro não cabia mais no nosso relacionamento não dava já tinha passado e Deus veio mostrar que a partir do perdão a partir de um coração que se deixa perdoar e ser perdoado ele pode fazer novas todas as coisas então de janeiro até maio eu fui vivendo um processo deserto e é tão interessante o agir de Deus que eu vejo claramente onde ele se manifestou manifestou a glória dele e buscou a nossa restauração essa cura interior essa cura do meu espírito do espírito do meu esposo dos nossos filhos foi através dos sacramentos não dá para celebrar a semana da família não dá para falar de perdão e de amor sem falar em celebrar a comunhão a sagrada comunhão sem falar da confissão Deus ele nos chamou e foi através desses dois sacramentos principalmente que ele restaurou a nossa história ninguém mais acreditava a gente nem nem falava nisso mais a vida estava tocando e Deus começou a fazer um milagre através de uma oração que o Adoniro fez lendo a palavra capítulo 6 de São João que fala da do pão da vida eu vi estava escrito lá que nós precisávamos receber o corpo de Cristo quem tem o corpo recebe o corpo de Cristo tem a vida eterna e eu vi que a Silvia não participava mais da santa missa a Silvia não está participando da santa missa não recebe a Eucaristia quando ela falecer como é que vai ser e eu atolado no pecado estava na igreja entendendo errado as coisas comecei a participar também da da Eucaristia mesmo em adultério tanto Deus é bom ele perdoa a gente não deve fazer isso como eu fiz mas ali Deus começou a nos salvar através da Eucaristia um dia eu participando da santa missa fui comungar eu olhei para para Jesus e Eucaristia que falei com ele senhor se é verdade que o matrimônio faz de nós uma só carne eu peço senhor que essa Eucaristia que eu vou receber agora valha para a Silvia naquele momento ela me ligou e quando eu cheguei em casa ela estava me esperando ela nunca fazia isso num domingo à noite me esperar em casa depois de três anos separados não tinha humanamente não tinha mais solução ele nem conversava mais sobre isso talvez que encontrava era só briga e eu passei a fazer essa oração todos os domingos senhor se é verdade que o matrimônio faz de nós uma só carne eu peço senhor que o essa Eucaristia que eu vou receber valha para ela invariavelmente ela ligava para mim e me esperava em casa e ela começou a participar da santa missa comigo com nossos filhos nisso eu já fui largando a adultério ela também né e Deus colocou no meu coração o desejo de chamar ela de voltar para casa durante a santa missa eu falei senhor se é isso que o senhor quer me dá um sinal eu estava me preparando para comunhão se a Silvia for comungar hoje eu vou entender que é isso que o senhor quer quando eu abri os olhos ela já estava na fila da comunhão foi a primeira vez que nossa família comungou juntos foi para casa quando ela chegou em casa eu criando coragem para falar com ela achando que aquilo era coisa da minha cabeça pediu o senhor um novo sinal pediu ele uma palavra eu abri a palavra aleatoriamente em oséias 3 pediu ele uma palavra que não deixasse dúvida alguma em oséias 3 está escrito assim o senhor disse-me ama de novo uma mulher que foi amada do seu amigo e que foi adúltera pois é assim que o senhor ama os filhos de israel embora se voltem para outros deuses aí eu entendi que era para chamar ela para voltar para casa e é assim que Deus nos ama toda vez que a gente peca contra ele nós estamos agindo como adúlteros mas ele não deixa de nos amar ele nos perdoa naquele momento eu chamei ela para voltar para casa duas semanas depois que ela me respondeu mas ela voltou para casa e isso já tem 10 anos esse foi dia 3 de julho de 2011 e nós estamos vivendo as graças do perdão né no primeiro momento não foi fácil realmente o Deus deu a graça derramou a graça do perdão e da reconciliação mas muita coisa precisava ser feito e esse perdão ele foi sendo vivenciado através da comunidade através da vida de oração através da comunhão os sacramentos de confissão e Deus foi nos dando essa graça mas foi tudo muito rápido o primeiro momento foi em dois meses eu me lembro que eu entrei aqui em agosto Deus já fez uma grande conversão no meu coração em outubro eu participei do encontro de casais e Deus me deu uma palavra ele falou assim no meu coração minha filha teus pecados estão perdoados vai não tornes a pecar e é interessante que eu não conhecia essa palavra embora católica eu não conhecia depois eu vi que era João 8 né onde Jesus falava com a mulher adúltera então é assim que Deus nos perdoa e é assim que ele nos chama a perdoar os nossos e também o próximo de fato viver reconciliado é só pela graça de Deus é pedir o Espírito Santo essa graça e é interessante que nós já estávamos servindo no grupo da família na comunidade família santa depois de dois anos e o Adoniro observou que ele ainda ele não tinha observado que ele ainda não tinha me perdoado 100% embora ele me tratasse bem embora não desse muito não mostrasse muito né pretinho tinha momentos que ele ele me punia sem perceber e um dia nosso coordenador percebeu e nosso coordenador chamou ele para conversar e falou olha você ainda está no pecado vai confessar perdoa o pecado é nosso não é mais do outro é nosso onde existe a falta de perdão o amor não desenvolve o que fica é o desamor então Deus nos deu a graça naquele momento dele ser iluminado pelo Espírito Santo e perceber e a partir daquele momento realmente ele me perdoou eu digo 100% né todos aqueles pecados foram cometidos Deus nos perdoou graças a Deus né ele fez a promessa de restauração da nossa família restaurou essa promessa ela se cumpre até hoje e nós colhemos a graça a cada dia dos frutos do perdão né e do amor de Deus principalmente né o perdão ele é fruto do amor de Deus é uma graça de Deus e nós precisamos pedir essa graça Deus que nos dê essa graça de perdoar e aceitar o perdão também uma das graças do perdão é a restauração da vida familiar nós experimentamos isso e como é bom louvado seja Deus a gente saiu de uma miséria de um estado de inferno para uma vida realmente na graça e buscando o amor de Deus a cada dia e um dos frutos concretos na nossa vida foi a reversão da laqueadura nós havíamos eu principalmente havia me fechado para a vida não queria gerar filhos porque eu achava que filho era problema era trabalho e alguns anos atrás Deus tocou no nosso coração e nós fizemos a reversão e estamos abertos se Deus quiser mandar nós estamos aqui então quem perdoa colhe muitos frutos de amor e paz